A sétima Maratona Fotográfica Digital de Elvas saiu para a rua no fim de semana em que se assinalou o Dia Mundial da Fotografia. O tema para a edição foi Fortificações de Elvas. Elvas, pelo seu conjunto fortificado da cidade-quartel fronteiriça, é muito apelativa para este género de registros. Eu gostava de fotografar precisamente aqui a partir do centro histórico. Todas as portas que são muito bonitas, gosto muito do contraste dos amarelos com o azul do céu, nesta fase do ano. Mais de uma dezena de participantes, oriundos de vários locais do país, marcaram presença nesta Maratona Fotográfica. A iniciativa serve igualmente para Elvas se dar a conhecer aos que a visitaram pela primeira vez e para desafiar a encontrar novas perspetivas aos fotógrafos que já são repetentes neste evento. Tanto a pés de Lisboa deve estar a chegar, também o grupo de Lisboa. É sempre um desafio, é pá, e uma... e houve... há fotografias que são repetidas, mas nunca são iguais. Gosto muito, gosto dos fortes, embora lá dentro há sítios arrepiantes. Gosto muito de Elvas, acho que está num sítio fantástico e que tudo é bonito, o facto de ser muito histórico. Desta forma, o Museu João Carpunteiro cumpriu a tradição e lembrou a importância deste registro que foi evoluindo ao longo dos séculos até aos dias de hoje. O tema, portanto, são as fortificações de Elvas, que é um tema aliciante e muito grandioso, não é? E estamos satisfeitos porque, efetivamente, mais uma vez conseguimos concretizar mais uma Maratona, portanto, a favor da fotografia na nossa cidade de Elvas. Susana Freitas Pinto e Nuno Abelho inauguraram a exposição Dois Planos no Museu Municipal de Fotografia de Elvas João Carpunteiro. A mostra apresenta ao público um conjunto de fotografias e serigrafia. É um balanço positivo, eu acho que eu gosto das imagens, são bonitas, gosto da intervenção dele, gosto bastante em termos de olhar, gosto, gosto. Acompanhamos sempre o trabalho um do outro, nas diferentes áreas e fazia todo o sentido um dia termos esta colaboração e mostrar publicamente este trabalho. Nestas fotografias existem dois planos que se unem com pedaços de fitacola. São encenações de flores unidas a um segundo plano. Nuno Abelho explica a sua intervenção no conjunto de trabalhos. Contrapor todo este aspecto figurativo que têm as fotografias, que são naturezas mortas, que é também um género clássico da arte, na pintura, no desenho, e então trabalhei já formas abstratas com estas linhas. Houve uma unificação do preto e branco das fotografias, depois apenas com este tom dourado, para haver uma coerência em toda a exposição, uma certa austeridade também. Para mim é especial hoje também estar aqui, porque é a primeira vez que estou aqui representando a Câmara aqui junto. No momento de inauguração, muitos foram aqueles que marcaram presença e visitaram a exposição, que fica patente na Sala de Mostras Temporárias do Museu, até 12 de setembro. Estou satisfeita por ser mãe, porque para ela é sempre um orgulho e sente-se e faz-lhe muito bem a alma. Aparece-me muito bem, até porque a parte da fotografia que a Susana fez foca uma parte da planta, não é da flor, e depois o Nuno faz aquele apontamento mais abstrato e entretenho-nos mais a ver a obra, não é uma simples fotografia da flor. A conjugação de ambas as técnicas, fotografia e serigrafia, surpreendeu o público. Quando nós vimos aqui também sempre aprendemos alguma coisa, e neste caso aprendemos hoje alguma coisa sobre fotografia, e também fiquei a saber, que era uma coisa que nós às vezes também não sabemos, que amanhã é o dia mundial da fotografia. A próxima exposição é o doutor Soares Mendes, médico do nosso hospital, chama-se exposição de fotografia intitulada Caminhos de Santiago. Várias excursões que ele faz a Santiago, e então vai expor no São Mateus, dia 15 de setembro teremos a inauguração dessa exposição. Duas técnicas, a fotografia por Susana Freitas Pinto e a serigrafia por Nuno Avalho, resultaram num trabalho inédito. É uma exposição inédita, porque nunca houve uma igual, de fotografias, são 12 fotografias, portanto fotografias e serigrafias. O total são 12 peças.